Para se tornar um espião de elite, você precisa ser um mestre dos disfarces, um detetive implacável e andar como um caranguejo. Você consegue desventar os planos de Herbert antes que seja tarde demais? Novas missões. Novos minigames. Transfira moedas para sua conta online no clubpenguin.com.br Club Penguin Elite Penguin Force. A vingança de Herbert. Inscreva-se no canal.